O que que a Raíssa fez? O que que a Pandora fez? Eu posso fazer mais nada, a ditadura. A Pandora no chat do Chunin elogiando sua mãe Nami, que fofo. Mãe e filha, voz de... Nossa, o duro que a voz dela é bonita mesmo, né, PQP? A Raíssa, o N. Wasdy. Nossa, a traição. Gente, cara, infelizmente a Raíssa não vai poder estar fazendo mais o RP da Pandora. Acabei de receber a notícia, gente. Ai, não vai poder mais. Tô abrindo aí vagas para novas Pandoras. Só precisa ter o computador, microfone, pode ter voz robótica mesmo, agora que exploda. Vou pedir para o fulano banir a Raíssa, tirar a skin dela e é isso.